For a câmera, vai show! Fica fazendo nada e não tem que acordar, não pira onde ir Bater na porta errada e não tem que explicar, não ter onde dormir Parar, andar, olhar em volta e aprender a ouvir Jogar, ganhar, perder a aposta e poder insistir Nós somos uma constante evolução Tudo vale a pena Tudo vale a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Saio de madrugada e pra qualquer lugar, ouvi de alguém mentir Me fio enrubado e não quero mudar, isso me faz sorrir Sonhar, lutar, dar nem a volta e me reconstruir Pensar, questionar, ter a resposta que faça progredir Viver é uma importante evolução Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Tudo vale a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Nós enfrentamos tudo, mas não vemos riscos Sem arrependimentos Sem arrependimentos Nas duras escolhas Muitos desistiram Eu sei Mas não quebrou Nossa corrente Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Se a alma não é pequena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Tudo vale a pena Tchau, tchau.